Música Bem vindos a mais de pelo preço especial No programa de hoje vamos falar sobre Lucifer volume 4 Depois de um ano que eu li o outro volume Finalmente eu comprei esse daqui E gostei, gostei do final Acho que mais do que eu tinha gostado De toda a trajetória do personagem Bem, esse volume 4, Diabo no Peito Ele é daquela série do universo Sandman Um selo que eu achei que fosse durar mais Eu achei que fosse pelo menos Ser contemporâneo ao seriado que está sendo produzido Pela Netflix, vai ser na Netflix agora No ano que vem Mas ele foi completamente descontinuado Tem as últimas histórias saindo na segunda versão do Sonhar Na continuação do Sonhar, que foram 12 edições E que eu ainda vou comentar aqui Mas eu estou esperando chegar o encadernado Ser lançado Aí eu vou ler o primeiro e o segundo Mas fora isso Que eu saiba não tem continuação Não vai ter mais nada Depois do que teve nesses últimos anos E eu vou deixar o balanço para o próximo vídeo Quando tiver fechado esse Sonhar Mas por alto Eu posso dizer que as histórias foram medianas Elas não são histórias super-heróis Elas têm uma outra pegada E isso já anima Mas ainda assim Fica aquela sensação que muitos dos títulos poderiam ser melhores Lucifer É um que eu gostei bastante Mas durante a sua trajetória Teve alguns personagens que me irritavam E que eu fui aprendendo a gostar mais para o final Um deles é a Maziken Quem está me acompanhando nesses vídeos Deve ter visto eu reclamar dessa personagem várias vezes Mas nesse último volume em específico Eu acho que ela faz uma voz Ela tem uma voz muito interessante Ela não aparece tanto Mas quando ela aparece É meio que aqueles comentários do diretor E que eu acho que ficou bem interessante Bem, essa versão do Lucifer É do Dan Waters E a arte é dividida entre várias pessoas Foram as edições 20 a 24 E aqui a gente tem o Max Filmara Brian Lovell, Sebastian Filmara E as cores do Dave McCake E D. Caniff D. Caniff Deve ser assim que se pronuncia Bem, foram cinco edições, como eu disse Para fazer essa trajetória final E ele tem O Dan Waters Ele traz uma construção de história Que me chamou a atenção Porque ela quebra aquelas expectativas Que a gente cria De qualquer história O que eu quero dizer com isso É que em quatro É que a gente tem, como eu disse, quatro edições A gente está vendo o final da trajetória do Lucifer O título vai ser cancelado E ele finaliza muito bem Mas quando a gente pensa em uma conclusão Pelo menos eu penso em uma coisa mais épica Em uma coisa que talvez tenha batalhas Provavelmente influência de revistas de super heróis E aqui a gente está em uma pós-vertigo Que é da linha da vertigo É o selo Black Label Esse selo eu nem comento Porque Black Label para mim é Batman e seus amigos E o Lucifer está num universo à parte Está no universo do Sandman Mas enfim, eu penso naquela coisa mais De batalha De um confronto direto Entre antagonistas E em Lucifer o que a gente vê É ao longo de cinco edições Uma costura de várias pequenas histórias Que no primeiro momento Poderia parecer uma quebra de ritmo De ritmo conclusório E que na verdade O Dan Waters Ele consegue fazer uma costura Tão interessante De pequenas historinhas Aparentemente desconexas Mas que caminham Para um único fim Bem, a gente vai ver Começa a história com o Lucifer Indo até o inferno E fazendo uma promessa Que quebraria completamente A profecia de que ele seria Mais uma vez o rei do inferno Depois ele vai continuar A trajetória dele Mas o caminho do Lucifer Para essa conclusão Ele sendo o protagonista Também é quebrado Na expectativa que a gente Que qualquer pessoa vai ter Ao ler essa história Porque a gente não acompanha o Lucifer A gente vai saber O que acontece com ele Ao longo da história A gente vai ter pequenas passagens Do personagem Que se fosse ter Só acompanhar isso Que acontece com o Lucifer Em específico A história ia ficar quebrada E ia caber numa edição Bem de boa Mas não Ele é como uma história backup Que vai acontecendo Ao longo da revista E enquanto isso A gente acompanha histórias De outros personagens Que foram tocados Outras pessoas Que foram tocadas pelo Lucifer No decorrer da vida Uma delas São essas duas Irmãs Irmãs chinesas E uma tal Pedra mágica Depois A gente vai Avançar Na outra edição Tem um garoto Que conversa Com gatos E o que O que são Quem é o rei dos gatos Qual que é a ideia Que o gato É o ser É o animal Mais próximo Do diabo E como que ele faz Essa ligação E aí a gente vai De historinha em historinha Até descobrir Que o Lucifer Ele está querendo Tirar umas férias Da própria existência Bem Muito legal Como esses Pequenos contos Nessas Acho que em todas as edições Em todas as cinco edições De certa forma A gente vai acompanhar Pequenas passagens históricas Por exemplo Tem até Uma participação especial Do pintor Goya Nessa edição Acho que seria 2021 A edição número 22 De Lucifer E aí esses diversos contos Eles vão ampliar O background Do personagem Esclarecendo as motivações Os poderes E O porquê De ele estar Caminhando Nesse trilho Da inexistência O porquê Ele quer chegar Olha só Essa pintura Muito clássica Do Goya O porquê Que o Lucifer Quer Não existir De forma Nesse universo Em qualquer universo Ele cansou Da própria existência E quando ele se apaga Da existência O caos É instaurado Completamente Essa lógica inversa Que eu disse Que Ao construir uma narrativa Através de pequenos contos E não acompanhar O protagonista Que poderia Causar uma quebra De ritmo Dá aquela sensação De Poxa Onde a gente Vai chegar Nesse ápice Conclusivo Meodon Waters Conseguiu me surpreender Porque ele inverte Essa lógica Numa Forma indireta Ele cresce A narrativa Até a conclusão Do título E no fim O que a gente Acompanha Desse Lúcifer É que Ou a mensagem Que o Lúcifer Passa E a Mazikem Deixa bem claro É que a história Dele Nunca foi De batalhas Épicas De grandes Embates Ele sempre Foi um injustiçado Cronológico Ele foi Enganado E foi criado Para que ele Existindo A luz Também pudesse Existir Deus Pudesse existir Através dessa jornada De autoconhecimento Do personagem Ele também mostra Uma jornada Nossa De conhecimento Da própria humanidade E toda uma sorte De criaturas Que existem em volta Que não consegue Assumir a maldade Que tem Dentro de si E começa a culpar Uma entidade Uma outra coisa Para que ela Possa dormir em paz Quando estiver em casa Depois que ela fez Esse ato de maldade Depois que ela matou Alguma determinada Determinada criatura Por inveja Ou simplesmente Por desprendimento Da realidade Por estar Por achar que Nossa Esse negócio Está fazendo muito barulho Eu vou matar Porque está me enchendo o saco E volta a dormir Calmamente Todo esse Peso da culpa Ele Para ser Assimilado Ele é jogado Numa Terceira pessoa Numa terceira coisa Numa terceira entidade E aí O diabo é criado Mais uma vez Gostei Nossa Achei Bem legal Toda essa trajetória Uma trajetória filosófica Que o Dan Waters Consegue trazer Ele consegue Criar Toda essa sensação No fim Épica Mas é um épico Estranho É um épico Um pouco diferente Sem as batalhas Que a gente está Acostumado a acompanhar Foi um final legal E bem Vamos ver O que esse universo Sandman Traz para a gente Tem esse segundo Encadernado Segundo ciclo Do sonhar Não sei se A DC vai animar De dar continuidade Mas as histórias Em geral Pelo menos de Lucifer Eu achei Bem interessante E é isso Eu vou ficando para aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Press Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudi Onde falo sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas Tem também Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu Amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas E outras coisas assim E que são De certa forma temporais Então tem no Anchorage Tem no Spotify E outros agregadores de áudio Link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito o canal A sempre trazer coisas novas E talvez Não esperar tanto Por promoções Se eu tiver Um dinheiro Para poder comprar As revistas No seu lançamento E além disso Dessa vez eu vou dar um salve Para o Tom Dupont Que a gente conversa É um amigo de internet Que a gente conversa Pelo Facebook Aqui pelo canal Mesmo pelos comentários E que ele me mandou Uns comentários Sobre o Lucifer Que ele queria Que eu falasse Sobre os perpétuos Principalmente E a relação deles Com Se eles aparecem Se eles não aparecem E no fim E no fim Ele chegou A uma conclusão Que era o próprio Spurrier O desenhista Que não estava afim De desenhar os perpétuos Em toda essa Essa nova Visita Ao universo do Sandman Dar um salve Para ele Porque eu não respondi Enquanto eu não Chegava o volume 4 De Lucifer E eu finalmente Tivesse lido Ele adora Dar spoiler Então eu sempre Fujo dos comentários dele Enquanto eu não leio Aquilo lá Ele sabe disso Depois ele vai me xingar Aqui embaixo Mas gente Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado A gente se vê no próximo episódio Comentem E compartilhem esse vídeo Eu venho pedindo Para compartilhar Eu acho que já falei Até isso Algumas vezes Mas eu venho pedindo Para compartilhar Uma porque ajuda o canal E outra porque Eu queria saber De outras pessoas Que estão falando Sobre esses mesmos quadrinhos Eu estou pegando Quadrinhos que nem são Assim Nossa Ele está cavando O desconhecido Para falar sobre revistas Que ninguém conhece Não Lucifer é da Panini Lançada nesse segundo semestre Mas são revistas Em geral Que não Que eu não vejo Ninguém comentando Ninguém conversando Sobre o personagem Sobre essa fase Então Compartilhem E vamos tentar Trazer mais gente Para essas conversas Nos comentários É isso Agora Já falei demais Gente Eu encerro Esse vídeo Valeu E até o próximo O próximo vídeo E bons quadrinhos E é isso É isso E é isso